Jeffrey A...PDC ACTU ACTU L L L L Sure tại ACTUALLY ACTUALLY significa Atualmente Actually é um falso cognato Tu não acha que... Ai, deu câmera na minha perna Nossa, deu câmera na minha perna Actually é um falso cognato Muitas pessoas acham Ouve, né, actually acham que é Você tá falando de atualmente Na verdade, actually significa na verdade Actually é sinônimo de factual Actual é sinônimo de factual Atualmente é currently Não confunda Não focunda Compartilhe